Aleluia Que benção, que lindo né, esse casal muito precioso Um casal envolvido na obra de Deus, nas células, no ministério Tem sido um casal exemplar, parabéns, estou muito feliz, viu Poder fazer esse noivado, vem aqui mais pertinho, em nome de Jesus Eu quero também anunciar que os pais deles estão aqui, né Os pais do noivo, Sr. Francisco José Fernandes Bezerra E a mãe, a Fátima Maria Alencar Fiquem em pé por favor, os pais do noivo Sejam bem-vindos, Deus abençoe Parabéns Parabéns pelo filho tão exemplar, viu, parabéns mesmo Os pais da noiva também O Sr. Edilson Rodrigues Pereira E a Sra. Débora Barbosa Santos Rodrigues, onde está? Parabéns, sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos Parabéns também, vocês têm uma filha muito exemplar É muito lindo ver um casal tão exemplar, que ama Jesus, que tem colocado Deus em primeiro lugar Prosseguindo em diante Sabe, jovens, que isso seja um exemplo para todos vocês Porque o melhor caminho é o caminho do Senhor O melhor caminho é o caminho da santidade O melhor caminho é o caminho do Senhor Jesus mesmo Então nesse momento nós vamos orar Consagrando as alianças primeiramente, né, o Senhor Aleluia Amém, glória a Deus Vamos orar então Estenda uma das suas mãos em direção a essas alianças Pai, nós consagramos essas alianças ao Senhor Nós declaramos, assim como elas estão feitas em forma circular Que apresenta a eternidade Que o Senhor também possa realmente fazer, confirmar a Tua mais perfeita vontade Do Teu amor ágape, do Teu amor profundo e verdadeiro e completo Que permeia e confirma realmente a Tua mais perfeita vontade Para esse casal tão precioso Que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém Pode colocar aqui em cima da mão Isso. Amém. Que lindo, né? Pedro e a Thalita são um casal muito precioso. É muito lindo o que Deus está fazendo. Mais uma vez, estenda uma das suas mãos nessa direção e vamos orar. Pai, consagramos esse noivado ao Senhor. Obrigado para o casal tão exemplar que te ama. Que tem seguido o Senhor apaixonadamente. Que tem colocado o Senhor em primeiro lugar. E como diz a Tua Palavra, quando buscamos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Todas as outras coisas nos são acrescentadas. E nós declaramos isso sobre esse casal. A Tua bênção, Tua proteção. Que o Senhor ajude-os a continuar andando em pureza e santidade. E realmente que estejam preparando e se confirmando realmente a Tua mais perfeita vontade. E que durante esse tempo de noivado possam crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor Jesus. E que eles possam também conhecer uns aos outros melhor, espiritualmente, intelectualmente, socialmente. Preparando e confirmando a Tua mais perfeita vontade para a vida deles. O que eu peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Parabéns, Pedro e Talita. Parabéns. Aleluia. Amém. Mais uma forte salva de palmas para Deus. Que lindo, né? Que lindo, lindo, lindo. Glória a Deus.